Fala galera, beleza? Aqui fala o Martinez e no vídeo de hoje nós vamos jogar a nossa quarta rodada jogando Gil Bedelver. Dá pra salvar a liga ainda, hein? Nosso recorde atual é 2-1, o último jogo a gente perdeu aí, perdeu na linha. Foi difícil, uma match complicada, mas ainda dá pra salvar a liga, dá pra fazer o 4-1, hein? 4-1 eu tô sentindo, acho que vem dessa vez, hein? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal aí, especialmente a parte de compartilhar, mostrar aí pra mais gente como que não se joga Gil Bedelver, né? Porque pelo amor de Deus, aquele último jogo lá, véi, só Jesus na causa, mas... Sempre tem informação legal, sempre tem umas sacadas bacanas que eu falo aqui nas partidas, beleza? E também na descrição desse vídeo aqui tem o link do nosso padrim, se você puder dar uma força lá pro nosso canal, vai ser bacana. A gente tá com um projeto de decklists diferenciadas em lives aí, a partir da semana que vem, né? Então, assim, tem uma ideia legal de deck e tal? Vai lá, ajuda a gente, né? No padrim. E ainda assim, a gente divulga pra comunidade como um todo aí, novos decks, que eu acho que o Pauper tá show de bola pra isso, tá? Tá no momento bem oportuno, vários decks novos surgindo, inclusive arquétipos totalmente novos surgindo aí no meta, tá muito bacana, beleza? Sem mais chorumelos, vamos para o vídeo. Fala, galera, beleza? Encontramos a nossa partida aí, estamos contra o Ishitsuka. Né? Ele começa, ele começa, tiramos um no dado padrão, né? Ah, vamos equipar, né? Tá boa, mano. Tá boazinho. Boazinho, né? Vamos lá. Planície vai. O que será que esse bicho tá jogando? Boros? Certo. Eu vou começar com o Small Backwater, pra tentar extrair um pouco mais de informação do cara, pra ver qual que é a melhor carta pra equipar, né? Se eu dou o Pauper Ordem agora, eu nem sei o que eu vou pegar, né? Planície, Planície. Será o que? White Winnie? Fractius? Heroic? Ó o novo deckzinho aí, de equipamento? É, mano. Esse deckzinho dá moda aí agora, rapaz. Todo mundo tá com esse negocinho aí. Deckzinho de equipamento. Olha, vamos tentar achar uma remoção aqui. Né? Certo. Vamos pegar o Agony Warp, que os bichos dele eu acho que são pequenos, né? Vamos pegar o Agony Warp. Pequenos assim, né? Em termos, né? 2-2, 3-3, né? Ele deve usar o Ariok Sun Chaser. Deve usar o... Um Recruta, uma Humana 3-3, né? Esse deckzinho aqui tá até aparecendo bastante nas ligas, velho. Isso é uma parada bem legal, né? Que a galera fala, ah, mas não tem deck novo e tudo. Ó aí, ó. Deckzão novão, mano. Altas cartas diferenciadas aí. Que não eram usadas. Vamos fazer o Evolving Wilds e vamos passar. Não vou bater, claro. Certo. Aí o Agony Warp aqui agora consegue... Ser bom pra gente. O cara tá meio zicado, né? Eu não sei se é Affinity ou se é só o deck com essas Blades. Pode até ser o próprio White Winnie mesmo. Tá, beleza, velho. Ele vai bater, né? Certo. Não vou dar nem mole, não, velho. Não vou nem ver o que esse Seeker pode fazer, não. Vou sacrificar aqui. Eu vou buscar o Pântano. E aí, Ice Barons eu consigo virar esse Pântano e buscar a Ilha. Certo. Então, vamos... Peraí. Certo. Vamos fazer o pré-ordenar. Vamos ver, ó. Chamos o Equine Decay, velho. Então, o Counter... Peraí. Eu não tô com pressa, não, velho. Tô com pressa, não. Ah, mas eu não posso, ó. Se eu fizer Ash Barons... Aí eu vou embaralhar, velho. Mas eu quero as duas cartas. Então... Vé, vamos pôr o Counter Spell no topo e o Equine Decay no topo. Aí eu compro o Equine Decay que eu consigo fazer. Fazer uma Terra Morphic. E vamos passar. Vem. Vamos ver o que ele vai fazer, velho. Ele tá travado, né? Mas ele tá nem batendo, né? Ele podia tá batendo aí, velho. De grão em grão, a galinha de papo. É Boros. Vai que ele usa aquele novo bichinho lá? Ah, tá, beleza. Esse aí, tipo... Será que é um Boros Bully usando esse equipamentozinho aqui? Pode ser também. Decks novos surgindo aí pra galera que achava que o Palper tava... Estático? Estático? Olha isso. Aí, os decks novos iam. Ancestral Blade. Vamos ver. Bora, meu filho. Tá pensando o que na morte da bezerra aí, rapaz? Três. Vamos ver se eu consigo fazer o Gurmag. O ruim do Gurmag é que como o deck do cara tem branco, ele vai ter Jorne, né? Aí o Dispel não protege o Gurmag. Certo. Ele descarta um Battle Screech e outro Looting. Saquei de qual é que ele quer fazer. Então, mano... Vamos mudar o DQ aqui. Que aí ele não vai conseguir recapitular esse Metal Screech. Beleza. Tio Boaça. Tudo tranquilo, por enquanto. A dúvida é agora. Eu pego aquele Counter Spell ou não pego o Counter Spell, velho? Ele tem três na mão, né? Vamos pensar aqui. Se eu não comprar o Counter Spell, no próximo turno eu vou ter uma, duas, três... Três manas só. Eu vou dar o Agony Warp aqui. Cara, eu não vou pegar não, velho. Não vou pegar esse Counter Spell, velho. É muito importante, velho. Que aí agora... A gente faz assim. Deixa eu dar o Agony Warp aqui. Também não vamos ficar de gracinha, né? Vamos sacrificar você. Vamos pegar a nossa ilha. Eu joguei errado, mas tudo bem. Ah, mas não tem problema não. Tem sim, claro. Claro que tem. Oxê, doida. Claro que tem. Pegar um Pântano. Vamos fazer o Pântano. E vamos fazer o Gurmag. Né? E torcer para ele não ter o Johnny do lado de lá. Opa, era para bater. Olha só como perde um de dano. Perde não, moço. Três na mão. Ele deve ter comprado esse Land. O Pântano, inspetor, Bujim Ganga. Beleza. Certo. Então vamos bater. Vamos bater com o Peixe. Peixão do Amor. Beleza. Eu vou ouvir um Wild. Eu vou estourar aqui que eu não estou com a ciência. Pegar a ilha e vamos passar. Aí próximo turno. A gente tenta fazer um Torn protegido aí. Um Counter Spell. Se ele não encheu o board agora, né? Battle Screech. Calma. Não. Beleza. O DK já foi, né? O DK já foi. Temos um Sufocate em Filmes ainda. Certo. Vamos bater. Vai que o cara fica com medo e bloqueia, né? Eu vou ficar feliz. Vai. Certo. Tá, vamos fazer o Torn, né? É. Um Monarca. Não. Isso no Fault é bom. A menos que ele faça o Monarca dele agora. Aí vai ser meio ruim. Não, mas se bem que eu tenho isso no Fault e eu consigo roubar o Monarca de volta. Battle Screech. Battle Screech é mau. Então vamos... Vamos dar o Brainstorm. Porque se eu comprar o Filmes... Não. Então vamos colocar o Dispair e o Brainstorm. Então vamos matar o bicho. Não quero deixar ele fazer um quilo de passarinho aí, não. Beleza. Certo. Eu vou fazer o Algorath Bolas. E vamos ver o que compramos. Cast Down, Dispel e Snuff Out. Cara, acho que é entre Cast Down. E Snuff Out? Será que o Snuff Out é melhor? Acho melhor, né? Melhor o Free Spell, né? É. Tô com muita vida aí. Nós vamos bater com todo mundo. Já que o Passarinho voa. Beleza. O meu Bonito tá com 4 de vida. Eu vou... Tentar fazer o Algorath Bolas. Pra achar uma remoção. Outros no Fault aí. Era ruim. Era melhor ter pego o Cast Down, então. Se você sabe, era melhor ter pego outro. Beleza. Vamos dar o Draw do Monarca. Certo. É, vamos passar, né? Levar 8, será? Se eu levar 8, eu vou a... 9 de vida, hein? Perigoso, hein? Mas... Na dúvida, pode ser a melhor jogada, velho. Ou não, né? Ou não. Vai, que legal de vida. Porque se bem que ele também tem que se proteger, senão ele morre ali, né? Aí é dúvidoso também. Boros Bully com Ancestral Blade. Diferente, diferente, diferente. Sideboard A, vamos lá. Sideboard. Vou colocar o Filmes. O que mais? Vou colocar os Stormbound. Vou tirar os Delvers. Vamos colocar os Unexpected Fangs também. Eu vou tirar o Force Spike e vou pôr o Dispel. porque ele vai entrar com os Red Elemental Blast, né? Então, é melhor usar o Dispel para matar o Red Elemental Blast. E eu vou tirar o Exclude, porque eu não vi o Monarca e nem o... Ah, não. Tem que colocar o China, por causa do Guardião, né? Tem que ter dois Agony Warf aqui. E aí ele tem Traben e Fichas. Muitas Fichas na lista dele. Muitas Fichas naquela lista lá, hein? Então, vamos tentar deixar esse Exclude aqui. Deixa eu ver aí. Cara, eu gosto disso aqui. Posso estar pensando errado. Mas eu gosto disso porque eu consigo... Bater e ficar fora do Rally, né? Mas é claro que isso aqui é só com Gol Mag. Ah, não. Mas bem que eu agrafo bolas 2, 3, batendo, ganhando 2 de vida todo turno. Pode ser, pô. E aí vamos fazer uma coisa que eu digo. Não faça isso em casa, crianças. Não tirem quem trip, tá? O tio vai fazer aqui porque o tio tá jogando errado. E o tio quer mostrar pra vocês como não fazer. Beleza, o cara vai começar. De boa. É. De boa, de boa, de boa não tá não, mas tá de boa. Certo, ele pode começar a... Começou com 7. Vamos equipar. Beleza, planície. Traben. Traben é o melhor start que tem. Começar de mana Traben é muito bom. Ilha. Pensar aqui. Então, eu vou partir pro... Eu vou vir um Wilds mesmo. Podia tentar fazer uma Ilha Ponder ou pré-ordem. Mas eu vou deixar pra tentar pescar cartas melhores depois, né? Nesse início aqui é como se eu falasse... Ah, qualquer carta que eu comprar tá de boa. É, vai bater um, vamos levar um. Um nós leva. Deixar o Snufault e o Agony Warp aqui pra matar o Seeker of the Way. Relíquio. Relíquio é chato. É chato, tá? Não é que seja um grande problema não, mas é chato só. Certo, ainda mais que ele vai ficar comendo um pouquinho do nosso tempo aqui. Tô falando... Beleza. Tá. Eu vou dar a Kentriple ou não? Tô na dúvida aqui, velho. Se eu fizer... Não, é melhor fazer a Kentriple. Fazer o Ponder, que eu consigo ter um range maior e vejo se vem cartas boas. Ó, o Gormag. Agora vai ser ruim. A ilha também. Eu não quero a ilha. Gormag e Snufault. E vamos passar. E vamos passar. Vai que ele se tapa aí. Mas eu acho que não dá pra fazer o Gormag no próximo turno não, velho. Mesmo com os dois Snufault e a Terramorph na mão. Isso que ele pode simplesmente só falar, vai. Passar, né? É o que ele vai fazer. Com certeza. É. Jogando em volta do Gormag. Beleza. O próximo draw é uma ilha. O próximo draw é uma ilha. Esse próximo turno dele é um Guardian. Ou um Agony ou... Battle Screech, né? Então, vamos fazer a Terramorph que vamos passar. E vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai se tapar. Que aí a gente vê se a gente consegue responder fazendo um Gormag. Ele vai bater um, claro. Eu também bateria. Seis na mão, o cara tá... Um Cestral Blade. Beleza. Interessante. Não sei se é tão boa essa carta não, no Bully, mas... Um mínimo curioso. Tá, beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu vou tentar forçar essa Relíquia agora. Aperto. Vamos estourar aqui. E buscar a ilha. Certo. Vamos pensar aqui. Eu vou ter uma no Grave. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. É. Vamos fazer essa Relíquia nele, né, velho? Não, velho. Você não. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Eu precisaria desse Agony Warp. Né? Que a ideia é fazer ele estourar essa Relíquia. O meu plano agora é esse. Ah, vamos matar. Vamos matar. Beleza. Pré-ordenar. Esse aí foi bom, hein? Topo. Topo. Vamos fazer o pré-ordenar. Fundo. Fundo. Ótimo. Porque o Coin Trofe é bom nessa match. Três. Quatro. Eu contei errado, hein? Contei errado, ó. Então vamos passando, hein? Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, contei errado. Rapaz. É, contamos errado. Mas beleza. De qualquer forma, ele tá na espreita da Relíquia aí. Beleza. Pronto. Tá de boa. Pra bater. Vamos pagar 4 de vidro aqui. Pronto. Agora ele vai estourar a Relíquia. Cara, esse bicho tá muito estranho, velho. Fazendo pouca carta. Outro ancestral Blade. Beleza. Mano, se ele deixar vir pra mim sem estourar essa Relíquia aí, velho. É a hora do Gulmag, velho. Vai, não vou nem, velho. Porque se eu não fizer agora, né? É claro que ele deve ter ali um Jorn, alguma coisa assim. Mas esse é o momento, né, velho. Pronto. Aí eu joguei em torno, vamos assim dizer, da Relíquia dele. Tem um Dispel aqui, caso ele venha de gracinha. Queria dar um Bolt no meu Gulmag, né? Dois Bolt, né? Ele tem que ter, sei lá, três, quatro Bolt. Três Bolt. Três, três Bolt. Montanha. Equipou. Justo. Ela vai bater, não? Certo. É, vamos aqui, né? É. Vamos, né? Proteger aqui ele não vai, né? Dá proteção? Tipo, proteção contra o meu Tolkien. Beleza, agora a gente tem os Dispel aqui pra nos proteger. É, essa aí já foi mal. Pelo menos a gente tá batendo cinco todo turno. Prismatic. É, são caças possíveis dele ter na mão, né? Prismatic. Beleza. Certo. O cara ganhou um turno aí. Vamos passar. Não vou fazer a ilha, porque se eu comprar um Brainstorm, a gente consegue reciclar essa ilha aí. Transformar ela em alguma coisa melhor. O ruim é isso, né, velho? Agora, minha mão não tá tão boa assim, né? Tá boa se eu fizer uns Battle Screech, umas coisas assim, aí minha mão tá boa. Se quer, beleza, não tem o que fazer, né? Equipou, tranquilo, 3-3. Certo. 4-4. Agora é só comprar a remoção que eu vou ficar feliz. Aí, boa. Boa. 4. Fazer a ilha. E vamos bater. Peraí. Não. É. Exatamente. Eu vou fazer um bait aqui, tá? Eu quero gastar as cartas da mão dele. Então, eu vou bater pra ver se ele bloqueia e dá um Bolt, né? Eu acho que essa é a jogada que ele tá pensando em fazer. Justo. Né? Aí, agora ele vai dar um Bolt aí. Dá um Prismatic. Beleza. Aí, a gente vai lá e casta. Certo. Então, bicho. Já vai ficar 5-5, né? Não. Então, já vamos matar. Aí, a gente dá o Snowfall. Pronto. Que seria a jogada, né? Se eu desse antes, ele recapitularia esse Prismatic. Então, de boa. O jogo tá ruim aqui. Tá bom não, véi. Qualquer... Qualquer draw do lado de lá é um draw muito poderoso, hein? Achei, tem 4 na mão ainda? Qualquer draw ali, véi. Pode ser matador, véi. Ou não, né? Looting. Agora ele vai revelar o que ele tinha na mão, hein? Vamos saber agora. Vamos, meu filho. Diga o que você tinha na mão. Pergunta de 1 milhão de dólares aí. O que você tinha na mão? Tá na... Lendes. Tinha Lendes, Lendes, né? Tinha Lendes. É isso que ele tinha na mão. Certo. Ele tem 3 cartas na mão. 4, né? Sendo que uma é um Lende, então... Só não pode ser o guardião. Só não pode ser o guardião. Curtindo. Beleza. Olha que só tinha Lendes na mão, véi. Coitado, meu brother. Eu sei o que você tá passando. Eu sinto isso às vezes. Caraca, o cara só tinha Lendes mesmo, véi. O cara tava usando só o poder do ódio. Não é só o poder do Bluff. Nossa. Aí vamos bater 5, né? A posição não tá muito boa pra gente aqui, não, véi. Primeira porrada que a gente tá dando é agora. E vamos tentar aí. O que que ele tem? 5 na mão. Vamos ver, né? Vamos ver... Duas manas. Fazer o que? Um Seeker? Battle Scrant. Eu chamando as cartas boas contra... Cara, Oblivion Ring, mano. É, fazer o que? Não tem o que fazer. Oblivion Ring protegido de... Oblivion Ring protegido de Red Elemental Blast. O cara tá jogando certinho. Certo. Algúri. É, vamos passar, né? 5, eu vou fazer o Lend aqui, que eu lembrei que eu tô com o Chines. Tô com o Chines? Estamos com o Chines? Ou não estamos com o Chines? Não, não estamos com o Chines. Então eu devia ter segurado o Lend na mão. Beleza. Nossa, mas também o cara comprando mal desse jeito aí, rapaz. Aí, Battle Scrant. Fez, ó. Fez o Battle Scrant pra gente, ó. Famoso Battle Scrant que a gente tava esperando. Certo. E aí, ele vai fazer um bicho. Vai equipar, né? Passarinhos dois, dois, ó. Te mete com esses passarinhos. Não, aí não, né? Aí você abusou, né? Aí não, né? Passarinho 3, 3. Aqui não. Vamos ver o que ele vai fazer. Cara, ele deu um Bolt com o passarinho dele. Ah, vamos dar o Dispel, né? Beleza. Que aí ele deu o Bolt pra sobrar um passarinho, né? Que aí o bicho ainda ia equipar. Ia ter um passarinho batendo tua 10 de vida. Ficaria de boa pra ele mesmo. Agora é hora do Top Deck do Torn, hein? Rapaz, o cara full tap aí, mano. Top Deck do Torn agora, hein? Passar. 3 na mão do cara. Eu tô com medo é do Guardião, velho. Nessa mão aqui, o Guardião entra bonito. Certo. E eu tô com 13 minutos. Apesar de que o cara tá com 11. O cara tá com menos tempo que eu. Será que essa partida aqui vai ser decidida no tempo, mano? Será que vai ser aquelas partidas chatíssimas? Cara, o bicho tem 4 na mão, velho. O que que ele tem tanto tem na mão, velho? Volts? Será? Ou lembre, né, velho? 4 manas. Bala se sente, né? Ixi, esse é ruim. Este é o brabo. Agora foi o sinal da derrota, vamos assim dizer. Eu acho. Foi não, foi não, foi não. Vou comprar um Torn agora, quer ver? Torn of the Black Rose. Ele tem o prismatic na mão, velho. Se ele não tivesse essas 3 manas em pé, eu dava o Ecoin Truffle ali no Oblivion Ring, pegava o Gormag e tomava esse monarca de volta pra mim. É, mas é isso que eu vou fazer. Isso aí. Isso aí. Vamos pegar esse monarca aí. Eu só preciso do monarca. O cara resolveu nos dar aí de brinde, a menos que ele tenha 2 Pyroblast, né? 2, tem que ter 2, né? 1 só, não. Aí se ele der o Pyroblast, ele não vai conseguir dar o prismatic. Beleza. Bora lá. Tudo dentro do plano. Desmatic. É, mano. Negócio aqui não é fácil não, mano. Jogar de UB não é brincadeira não, mano. Olha o draw. Vamos ganhar 6 vidas aqui. E vamos ver se agora o top deck é o counter spell, né? Pelo menos o bicho com ímpeto ele não vai ter, então eu vou dar 2 draw, né? Beleza. Quem é o monarca? Quem é o rei? dobra. Mas já ajuda. Bora lá, velho. Bora. Ele vai dar o Oblivion Ring. Sobram 4 manas. Não sei, né, velho. Outro pala se sente, né? Não, o Oblivion Ring, beleza. Certo, velho. Só não pode fazer o sentinelo e roubar o monarca no turno dele, velho. Isso aí vai ser uma jogada triste. Lute. Ótimo. Ótimo não, né? Que agora ele pode fazer um bicho pra tentar roubar esse monarca. Mas eu vou dar o draw do turno, draw do monarca e o draw do agulha rola, velho. Vamos ver se eu consigo segurar esse monarca e mais tempo. Beleza. Respetou o Bujim Ganga. E aí? Certo. Interessante. Ele não estourou a claw com a mana que sobrou, né? Caraca, mas também comprando assim, mano. Só o Jesus na causa, velho. Olha só, velho. Bora lá, velho. Torcer pra comprar uma instantânea aqui, velho. Matar esse trabem, né, velho. Ah, agora vem o Contra Spell. Perdi. Agora ele... rouba o monarca, né, de mim. Pô, velho. Ah, pode. Ai, velho. Também foi precipitado. Eu já ia perder o monarca de qualquer jeito. Eu sabia que ele tinha esse Red Elemental Blast na mão. Certo. Que agora ele vai dar dois draws também, né? Duas manas. O que ele vai fazer? Quatro. Certo. Battle Screech. A gente vai tentar dar o Contra Spell. É interessante o Ancestral Blade, assim. Não sei o que ele tirou da lista pra colocar e quantos ele colocou. Mas é interessante até, velho. Você faz seus passarinhos ficarem grandes, né? Eita. Eita. Já foi com o IndieKey. Já foi com o IndieKey. Só sobrou o Sufoket em filmes, né? Agora já era. Filmes, né? Pelo menos, né? Caraca, velho. Eu vou pensar aqui agora. Porque eu acho que eu não vou dar esses filmes, não, velho. Não, mas o outro passarinho é 2-2, de qualquer forma, né? Vamos pensar aqui, velho. E aí? Eu vou levar, velho. Vamos levar, velho. Beleza, velho. Agora ficou ruim pra gente, velho. Que ele ainda vai comprar duas com a Khloe? É, mano. Hora do brainstorming. It's brainstorming time! Pra ver se a gente consegue achar alguma coisa boa, né, velho. Era pra eu ter feito filmes agora, mas tudo bem. Aqui agora é outro jogo. É, vamos passar, né, velho. É, mano. Essa partida aqui tensa, velho. Vai ser o quê? 50 minutos de partida, rapaz? 4, Beto Screech. Tinho. Tá, beleza, brother. Vamos lá, velho. Não sei, né, né, não sei se ele tem alguma instantânea que protege esses bichos, não, velho. Quanto que ele tá batendo aí? Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, dez, né? Então vamos começar dando um touchdown aqui. Vamos lá. Certo. A gente leva dois. Certo. Vamos gastar o tempo do cara também, né, velho. Não é a melhor das estratégias, não, mas é uma estratégia, né? Vamos lá. Outro Battle's Creed, velho. Filmes. Ia ser engraçado, velho. Certo. Fazer outro Arden. Certo. Fundo. Esse Agony Warp adianta de alguma coisa? Eu mato aqui, eu levo um, dois, três, quatro. Eu levo quatro, né? Cara, me dá mais um turno, velho. Vamos lá, né, velho. Vamos ver, né, velho. Vamos tentar ganhar tempo aí. Que sujo o Martinez. Martinez querendo ganhar no tempo, Martinez. Que feio. O cara vai ter o... Vai no flash aí. Morre. Acabou. Beleza, acabou. Bora. Tá. Beleza. G3, a gente no play. Cara, eu vou tirar o Exclude. Né? Vamos colocar mais um turno. Vou colocar os dois Shiner. Mano, eu vou, velho. Como diz o outro, full pra cima deles, velho. Eu vou colocar os Blue Elemental Blast. E o Hydro Blast que eu não coloquei. Né? Na partida 1. Cara, o Life Link vai ser bom, hein? Cara, Stormbound, velho. Não sei, velho. Ele tem Jorney, né, velho. Não, velho. Eu vou colocar os Delver. Morre igual, velho. E custa mais barato pra fazer, né? Claro. Não sei. É tanta carta que eu quero nessa match, velho. Lembrando, agora a partida é outra, velho. Agora eu vou... Vou partir pra fazer Mana Delver e virar o jogo aí, velho. Tentar atrasar o máximo possível o jogo do cara, né? Tchau, Mag. Cara, Relíquia, velho. Era pra ter colocado. Mas eu não sei o que cai. Cara, é muita carta pra pôr, velho. Vou colocar... Vou jogar sem isso aqui. Bora lá. Bora, vamos matar os bichos do cara. Poxa. Caraca, essa não é a mão que eu... Essa não é a mão de... Essa não é a mão de ganhar nos 10 minutos, não, velho. Ou pelo menos impedir o cara de ganhar, né, velho. Que aí ele vai conseguir fazer um sequer no 2 limpo, hein? É, mano. 5 minutos pra me matar o cara tem. Aí, agora foi bom. Certo, vamos passar. Que aí, agora, dependendo do turno do cara, eu faço uma jogada ou outra. Mas eu acho que é melhor buscar o pântano. Apesar do Contra Spell. Ele vai fazer o Seeker. Então, ancestral o Blade, beleza. De Bob. Sacrificado, pegar o Pântano. Não vê lente, né? Fazer o Algorof Bolas. Sufocante em filmes. Qualquer ordem. Eu joguei dois lentes pra baixo, hein? Isso aí eu não gostei, não, velho. Também, ó. Olha lá. Tem coisa aqui pra matar bicho até amanhã, velho. Ele deve dar o Bolt aqui e bater. Ele tá na race, né? O cara tá raceando. Então, a chance que ele tem de me vencer é essa daí. Fazer o máximo de race possível dele. Beleza, ele fez o Seeker. Interessante. Beleza. Dúvida cruel, velho. Aqui. Mano, vamos lá, né, velho. Cash down, né? A ideia é fazer com que o cara não ganhe, pô. Né? Quem não ganha... Né? Perde. Ou não. Será? Será? É, mano. O negócio aqui tá fácil, não. Partida tensa, tensa. Volt vai bater dois agora. Certo, agora o cara vai partir pra cima, né? Certo, eu tenho quatro. Oito. Beleza. Certo. Vamos fazer um pre-ordem. Se o Snuff Out aí, vem. Quatro no Grave. Cinco com pre-ordem. Seis com o Snuff Out. Por Mag, né? É isso mesmo. Vamos pôr no topo. Ou se eu vou pôr no fundo. Certo? Agora é a dúvida, velho. Não, vou matar o Tolkien 2-2. É melhor matar o Tolkien 2-3. Cinco, seis. Tá certo. Vamos matar o Tolkien 2-2. E vamos... De Gormag. Beleza. Certo. Ele vai estourar a Clu. Tranquilo. Caraca, velho. Essa zica minha aqui, velho. Tá me dando medo, sabia? Ele vai ter o Pyro Blast na mão aí. É, ele tem. Ele não equipou. Ele tem o Pyro Blast. Beleza. Esse 1 de vida vai ajudar a gente. Porque 1 de vida é vida. 1 de vida é vida. É? Imagina. Se eu termino o jogo com 1 de vida. Ah, ia ser engraçado. E o cara perdendo no tempo. Beleza. Looting. Looting aí, aí. O que ele vai descartar aí? A questão agora é o seguinte. Ele tá numa sinuca de bico, vamos assim dizer, né? Se ele joga na defensiva... Ele me dá tempo. Se o bicho joga na ofensiva, se tapando, por exemplo, eu consigo ter alguma resposta, né? Complicado pra ele. Mas não tá perdido, não, velho. Ele ainda tem chance. 2 minutos é muito tempo. Olha, Skyfisher. Isso aí foi te surpreender, hein? Isso aí surpreendeu, hein? Skyfisher aí. Beleza, mano. Eu vou... Vou pensar aqui. Sim, velho. Eu quero que ele gaste, né, velho? Gaste aí, pô. Gaste seu Pyroblast agora, pô. Aí, velho. Beleza, vamos lá, velho. Quanto mais tempo... A gente ir atrasar o cara, melhor pra ganhar, velho. A ideia aqui é não perder o jogo, pô. Vamos tentar fazer de tudo pra não perder esse jogo. Tá, essas trabalhas, beleza. Então, a gente... Puxa o Pyroblast. Beleza. Aqui ele vai devolver um Lent. O Trabin vai fazer o Trabin. Tranquilo. Certo. Beleza. Ponder. Calponder. Caraca, três Lent, velho. Agora, velho. Agora que vocês vêm, velho. Complicado, velho. Eu queria um desses Lent, velho, só. Três eu não queria, não, velho. Mano, vamos lá, velho. Será que ele tem outro Pyroblast na mão, velho? Vamos ver o que ele vai sinalizar no torno dele, aí. Caraca, que tenso esse jogo, hein? Se ele tiver um Rally, dá três, seis. Ele consegue dar... Se ele tiver um Rally de Peasants, ele consegue dar... Dá dez. Ele me mata, eu acho. Se ele tiver um Rally... Cara... Vamos lá, velho. Se eu tiver um Rally... Perdi, velho. Tô sentindo. Rally. Caraca, mano. Olha isso, velho. Onze certinho, velho. Caraca, velho. Que zica, mano. Que zica, velho. É, mano. Foi isso, galera. Esse foi o nosso... Quarto vídeo aí. Nós estamos 2-2, né? Vamos tentar ganhar o último jogo aí. O deck é bom, o player que é ruim aqui, velho. O player que jogou mal aqui, velho. Essa partida, velho, foi muito na linha ali, velho. E no final eu não consegui, velho. O cara ganhou com 47 segundos. Acho que era melhor eu ter esperado sim. Era só eu levar, velho. Eu levava um, dois, três, quatro, cinco. Eu ia levar cinco de dano. Não, mas se bem que não, né, velho. Se ele desse o Rally... Eu ia ser obrigado. E se eu desse o Agony Warp... Eu ia matar o Skyfish e iria diminuir o ataque de outro. Aí ele ia ter, tipo, um Pyro Blast. Que eu acho que ele ia ter na mão. Eu acho que não... Não ia ter saída, não, galera. É, gente. Isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, galera. E falows!